Eu tenho credibilidade, eles confiam em mim, eles sabem que eu honro os compromissos. Aí ela os outros, aí depois a torcida é um câncer e ninguém fala nada. Ninguém se posiciona de uma empresa que paga 81 milhões para um clube que ganha tudo. E aí, jovens? Vocês estão bem? Foi só a presidente do Palmeiras aquecer o fogo, que pegou fogo. Neto critica a postura de Leila em programa de entrevistas. Veja. Não tem galáctico. Esquece, entendeu? Esquece. Galácticos são os nossos atletas, sabe? Em dois anos e três meses, que eu sou presidente do Palmeiras, é isso? É. Nós conquistamos sete títulos, Martim, do futebol profissional masculino. Base eu perdi a conta, sabe? Feminino nós fomos campeãs da Libertadores e Paulista. Eu tenho na Crefisa, eu tenho uma sala que todos os títulos que nós conquistamos com essa parceria, desde 2015 até hoje, eu tenho a réplica dos troféus. Gente, é um escândalo, sabe? É um escândalo. Mas o principal craque da torcida tá indo pro Real Madrid. Não vai ter muita reclamação. Espera, não. Deixa eu te falar uma coisa. E sabe que torcedor se apega ao craque. Sim. É uma injustiça você dizer que o sucesso do Palmeiras é em virtude de um atleta. Não é. Não, não é isso que eu tô dizendo. O nosso sucesso é por causa da nossa equipe. É do nosso elenco. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. E o Abel, qual percentual que ele tem nisso? Também, claro. Sabe, o Abel, a comissão técnica. Também porque o técnico, ele tem todo esse sucesso por causa dois atletas que ele tem. Entende? Então, é um conjunto. Tudo na vida é um conjunto. Ainda mais em futebol. Sabe que você não joga sozinho? Então, o sucesso do Palmeiras é em virtude da gestão. Porque os atletas confiam na presidente. Eles sabem que eu não tenho medo de absolutamente nada. Aliás, eu digo isso sempre. Que a maior virtude de um dirigente é ter coragem. Coragem. Ser quem realmente ele é. Porque no futebol é meio complicado. A pessoa senta aqui, é uma pessoa. Sai daqui, é outra pessoa. Aqui vocês estão falando com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E eu sou assim em qualquer situação. Então, é gestão que eu tenho credibilidade. Eles confiam em mim. Eles sabem que eu honro os compromissos. Salário de colaborador do Palmeiras, atleta, comissão técnica. A gente não atrasa um dia. Nem CLT e nem imagem. Sabe? Aí que nós entramos no fair play financeiro. Eu acho uma aberração. Uma vergonha. Entendeu? Clube de futebol que não pagam absolutamente a ninguém. Sabe? Estar contratando. Por que os jornalistas não perguntam? E ao invés de perguntar quem você vai contratar? Meu filho, você tem dinheiro para contratar? Se você não paga as suas dívidas, como é que você está contratando? Como é que você olha para a cara dos seus atletas? Com o salário atrasado 4, 5 meses. Entendeu? Então, você não paga o salário e está contratando. Os jornalistas tinham que perguntar isso. Vocês não perguntam. Entendeu? Eles não perguntam. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista. Por isso que eu faço esse apelo para vocês. Porque é até injusto. É injusto. Por quê? É doping financeiro. É? Mas vou te falar uma coisa. O Palmeiras paga direitinho as suas contas. Em dia, os seus atletas, entende? Às vezes eu não posso trazer quem eu poderia trazer por causa, para não comprometer os compromissos que eu tenho com meus atletas. E outros clubes que não pagam a ninguém, sabe? Saem contratando e vão disputar comigo. A Mancha abriu as portas para ela. E de uma maneira inteligente a Mancha fez isso. O Cerdan, que eu gosto dele. Sou amigo dele. E gosto mesmo. Sacou? Então eles abriram. Por quê? Ah, porque o carnaval. Faz parte do negócio. Aí ela usou. Aí depois a torcida é um câncer. E ninguém fala nada. Ninguém se posiciona. De uma empresa que paga 81 milhões para um clube que ganha tudo. Eu duvido que a Globo não receba mais do que o Palmeiras em relação de patrocínio. Mas, ué, ela não quer ver tudo aquilo que o Corinthians vendeu, que o Flamengo vendeu? Então mostra quanto a Crefisa paga para a Globo. Ou mostra quanto que paga aí para o Palmeiras. Pô, o Palmeiras tem a pior camisa em termos de proporcidade. Do que ganha, do que é o Palmeiras. Pô, vamos lá. Qual o programa desse país aqui que não passa o Abel? Qual o programa desse país aqui que não passa a Sociedade Esportiva Palmeiras? Quantas vezes o Palmeiras está em todas as televisões, em todos os blogs, em tudo. Ganhando tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Paulista, tricampeão paulista. Vai brigar para ser tricampeão brasileiro? 81 milhões. Mas vocês, torcedores do São Paulo, que tem o YouTube, que são torcedores do São Paulo. E que comentam do Palmeiras. E que comentam do São Paulo. Vocês falam isso? Vocês pensam na Sociedade Esportiva Palmeiras? 81 milhões de unipinga. E tem a fã ainda. E o resto da camisa, calção, nada. Pô, o Corinthians tem 340 milhões da Beti, que está aí. E pagou 25 milhões com o Casa Grande de Deus, que ninguém sabia que o Casa Grande de Deus no UOL. Eu não sei se foi no podcast do Casão. Que foi 25 milhões de comissão. Mas por que ele não visou isso antes? Ó, tem 25 milhões de comissão. Agora estão tendo no sarro do Corinthians, Que o Corinthians fez uma parceria com a Gazin, de permuta. E quem que não faz? Qual televisão que não faz? Hã? Qual time que não faz? Permuta hoje. Quem que não faz? Mas como é que pode, vocês da Gazin e vocês do Corinthians, deixar vazar 64 colchões? Mas por que vocês deixaram isso? Ah, porque foi 104 mil reais do produto, Mas que o camarote é 200. O que que o Augusto e todo mundo falou sobre os camarotes? Olha, uma barbaridade dos camarotes, que não poderiam fazer o que fizeram, Que estavam cobrando muito pouco, e que não sei o que, e que não sei o que. E outros camarotes que eram usados, que não pagavam. Aí vocês vêm e fazem metade do preço? Pô, tá errado, né irmão? A permuta tá bonita, tá legal. Pô, tá muito legal, pô, você fazer a permuta com o colchão, com as camas, boxe, não sei o que, Deixar todos os jogadores bem, os jogadores da primeira vez mais armador, feminino, tá tudo certo. Mas por 104 mil, você dá uma placa pros caras? Você dá um camarote de 12 pessoas? Pessoas de sacanagem? Se vocês mesmo, vocês falarem, em todos os lugares, o Augusto falou, o Rubão falou, o Raio que o Parta falou. Mas mentira minha, eu tô mentindo, me processa. Que é uma coisa que eu não tenho medo, é processo. Então vamos lá, 104 mil. Mas se o camarote é 200 mil pra 12 pessoas, com ingresso, com comida, com tudo. E que tudo que tava errado, na administração passada, eu vou mostrar daqui a pouco de novo. E eu não vou deixar de mostrar, meu irmão. Pode ser o Papa pedir pra mim, que não é pra mostrar, que não tem conversa comigo. Não tem conversa comigo. A não ser se a banha de pé, a pé não vai mostrar, mas não vai fazer isso. Esquece, irmão. Aqui não. Aqui não vai acontecer isso comigo. Não adianta mandar, por sinal, um abraço pro Fernão aí. Me dá assessoria aí, um beijo no seu coração, do seu papai. Que Deus abençoe você, meu filho. Eu fiquei sabendo que você trabalha no Estadão, Deus que te abençoe. Tá tudo certo, irmão. Amigo é amigo. Qual questão? Diário de São Paulo. Tá tudo certo, irmão. Quer que eu faça uma coisa que seja prejudicial pra alguém? Liga pra mim, irmão. Não manda me morando. Porque eu uso lenço e eu me decido. Porque eu tenho morroida. Sacou? Entendeu? Eu tenho, mas agora só o lenço e eu me decido não tem problema. É, jovens. Você gostaria da Leila como sua gestora? E o Neto como conselheiro? Qual sua opinião? O que você, jovem, está pensando? Comentem e se inscrevam, bebês. Até o próximo vídeo.